Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 17º programa aqui na TV Rádio Cidadão, uma iniciativa da ONG Pequeno Cidadão, localizada na cidade de São Bernardo do Campo, no bairro de Vila Vivaldi. O tema do nosso programa hoje é férias. Com a proximidade das férias, nada melhor do que falarmos sobre elas. Férias é muito importante para recarregarmos as nossas energias, descansarmos, desconectarmos do mundo virtual, que hoje consome muito do nosso tempo. E se você souber planejar, dá para você fazer muitas coisas. Para quem reside em São Paulo, a nossa cidade é rodeada, ela tem muitos eventos gratuitos, parques, teatros a céu aberto. É muito importante que você possa saber usufruir bem as suas férias. Aproveite também para compartilhar esses momentos com as pessoas que você gosta, com a sua família, com seus amigos. Rever amigos, então, é essencial. E se você tiver uma boa reserva financeira, aproveite também para viajar, conhecer novos lugares, novas culturas, para quando você retornar, retornar bem e feliz. Se você gostou do nosso programa, por favor, curte, comenta e compartilhe. E até o próximo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.